Momento CAVE! As melhores dicas para quem quer passar no vestibular, por quem entende do assunto. Meu nome é Gabriel Miranda, eu sou da GM2, a turma aqui do CAVE Grambere. E eu tô aqui pra perguntar pro professor Marquinhos qual a importância de estar atrelando esporte e educação nesse momento que tá tão próximo da prova do Enem. Ô Gabriel, a sua pergunta é bastante pertinente. A gente trabalha com pré-vestibular, a gente trabalha com cursinho, e todo mundo pensa que a nossa questão é apenas conteudista. Então a gente quer trabalhar criatividade, a gente quer trabalhar cidadania, a gente quer manter todo mundo sadio, pra que todo mundo esteja tranquilo na hora do Enem, na hora do vestibular, e que todo mundo faça uma boa prova com a preparação que a gente sempre teve.